Vamos lá. Começando. Espero que essa filmagem fique boa e a colocação da câmera também fique boa. Começando a jornada de teste. Uma olhada. Como é que vai estar isso aí? Esse aqui tem a entrada da trilha. Você consegue chegar lá. Primeiro ponto. Estalar esse lado paredão. Dá para a gente subir de bypass. Como eu não tenho nem técnica. Subir só uma vez. Mesmo assim até metade. O famoso paredão. A gente tem uma imagem aqui dentro que veio. E assim está a luz. A gente está em cima. A gente tem uma imagem aqui. A gente tem uma imagem aqui. A gente tem uma imagem aqui. 先 beija que tem uma imagem aqui. A Michigan. A genteõi 걸ço o Mommy. Agora, você pode ver. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto